Você não pode ser um doador de órgãos se você não pesquisar sobre o assunto. E você também não pode ser um doador de órgãos se você for como eu, tem alguma doença crônica ou passou por alguma coisa que te impede de ser um doador. Mas não te impede de falar sobre isso com as pessoas. Não te impede de incentivar o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, seus tios, seus amigos, seus vizinhos, qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Isso você pode fazer. Eu não sei se vocês sabem, mas é um assunto muito importante para falar com a família de vocês. A gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa com a gente ou com um ente querido, que seja. E quando acontece, as pessoas ficam totalmente sem estrutura emocional para lidar com o assunto. Os médicos têm que conversar sobre o assunto e falar se é possível essa doação de órgãos e tudo mais. Então as pessoas são pegas de surpresa muitas vezes e acabam negando pelo que elas estão sentindo no momento. Por isso, a conversa antecipada, todo esse preparo, toda essa conversa que é falada durante a vida, sabe? Ajuda, ajuda muito, porque a decisão na hora fica muito mais fácil, muito mais leve. E eu sempre digo para as pessoas, dá um Google. Eu também, quando eu precisei de transplante, dei um Google e fui lá procurar sobre as coisas. Os médicos falam sobre o assunto, eles contam para você tudo o que é necessário. Mas nem sempre eles te incentivam a falar isso para a sua família, a passar isso adiante. Então você vai lá, dá uma pesquisada sobre o assunto e pronto. Você já vai estar sabendo pelo menos um pouquinho do que é preciso para ser um doador de órgãos. E isso tem na internet. E isso, você que está assistindo aqui o meu vídeo, tem acesso. Hoje eu fui fuçar um pouquinho na internet para saber sobre as notícias atuais sobre a doação de órgãos. E eu vi uma matéria onde falava que as pessoas entrevistadas na rua tinham medo de autorizar a doação de órgãos para outras pessoas. Elas tinham medo de serem doadoras. E eu parei para pensar um pouco, poxa, você não vai mais estar vivo. Você pode não ter feito muita coisa na sua vida que te orgulhasse. Ou você fez muita coisa e queria fazer um pouco mais. Já que você não vai sentir dor, já que você não vai mais usar os órgãos, por que deixá-los aqui? Porque, embora com eles, não tem sentido isso. Nenhum sentido. O único sentido que tem é um salva oito. Entendeu? Então, se você doar os seus órgãos, você vai salvar oito pessoas. Você vai ajudar oito vidas. E o mais incrível de tudo é que você vai parar com essa espera. Você e a sua família e todas as pessoas que você conscientizar sobre esse assunto vão ajudar nas estatísticas. Vão fazer do Brasil um país que faz muito mais transplantes. Muito mais do que já faz. E vai ser muito mais referência do que já é. Eu acho que não tem preço salvar a vida de outra pessoa, sabe? Ainda mais quando você não precisa mais daquilo que está com você. Para eu chegar até aqui, para eu estar fazendo esse vídeo, neste momento, sobre doação de órgãos, eu tive que passar por tudo que eu passei. Porque eu não sabia nada sobre a doação de órgãos. A minha família não sabia sobre a doação de órgãos. Não do jeito que ela é na realidade. Não do jeito que ela é quando você passa por isso. Ou tem alguém que você ama que passa por isso. Entendeu agora? Entendeu a diferença? Quando você não faz parte disso, talvez você nem ligue. E talvez você ache que nunca vai acontecer com você. Mas quando isso está na sua vida e ao redor das pessoas que você ama, tudo muda. As pessoas pensam diferente. E você começa a influenciar as pessoas à sua volta por um simples conselho, uma simples informação que você deu sobre a doação de órgãos. E não é nada demais. É simples, é rápido, é fácil. A gente nunca tem certeza do que vai acontecer com a gente e a nossa vida é uma caixinha de surpresas. Mas a gente tem certeza que tem milhares de pessoas esperando na fila por um órgão. E você pode salvar oito delas. Seja um doador de órgãos. Fale sobre isso com a sua família. Assim como vocês falam sobre qualquer outro assunto dentro da casa de vocês.